Oi, oi, oi! Tudo bem com vocês? Olha só, hoje a tia Eliane trouxe uma música para nós trabalharmos as partes do nosso corpo. Então vamos lá e ouvir? É um, é dois, é três e vai começar! Essa é a boca do jacarão Ela abre, ela fecha, ela pega o seu pé Essa é a boca do tubarão Ela abre, ela fecha, ela pega a sua mão Essa é a boca da baleia Ela abre, ela fecha, ela pega a sua orelha Essa é a boca do dinossauro Ela abre, ela fecha, ela pega o seu braço Essa é a boca do camelo Ela abre, ela fecha, ela pega o seu cabelo Essa é a boca do gorila Ela abre, ela fecha, ela pega a sua barriga Essa é a boca do coelho Ela abre, ela fecha, ela pega o seu joelho Essa é a boca do jacarão Ela abre, ela fecha, ela pega o seu pé Essa é a boca do tubarão Ela abre, ela fecha, ela pega a sua mão Essa é a boca da baleia Ela abre, ela fecha, ela pega a sua orelha Essa é a boca do dinossauro Ela abre, ela fecha, ela pega o seu braço Essa é a boca do camelo Ela abre, ela fecha, ela pega o seu cabelo Essa é a boca do gorila Ela abre, ela fecha, ela pega a sua barriga Essa é a boca do coelho Ela abre, ela fecha, ela pega o seu joelho Essa é a boca do jacarão Ela abre, ela fecha, ela pega só quem tem chulé Essa é a boca do jacarão Ela abre, ela fecha, ela pega só quem tem chulé Legal! E aí, gostaram da nossa música? Viram quantos animais participavam? Vamos relembrar E o que esses animais queriam pegar no nosso corpinho? Olha só! O que o jacaré queria pegar no nosso corpo? O jacaré queria pegar o seu pé! Levanta aí o pezinho, todo mundo! Cadê o seu pé? Pega não, seu jacaré! E a dona bala... O seu tubarrão! Olha o tamanho da boca dele! Abriu, fechou e ele queria pegar a sua mão! Onde está a sua mão? Pega não, seu tubarrão! E a dona baleia, o que ela queria pegar? Ela queria pegar a sua orelha! Mostra aí a sua orelha para a dona baleia! Mostra aí! Pega não, dona baleia! Ui! Foi embora! Ah! E esse quem que era? Era o dinossauro! E ele queria pegar o seu braço! Aqui! E tinha também, sabe quem? O seu camelo! Olha como ele era grande! E ele queria pegar o cabelo da tia Eliene! Nananã, seu camelo! Bye bye pra você! E tinha também o gorila! Olha que cara de bravo que ele está! E ele queria pegar a minha barriguinha! Também não pode não! Mostra aí onde está a sua barriguinha para o seu gorila! E agora dá um tchauzinho assim para ele! Porque ninguém que é a barriga pega pelo gorila! Não é verdade? Tchau, tchau seu gorila! E tinha também um coelho! Olha só que bonitinho! Olha o tamanho da boca desse coelho! Ele queria pegar, sabe o quê? O joelho da tia Eliene! Mas não pegou nananã, não! Bye bye, seu coelho! Era só a nossa música para falar do nosso corpinho, não é verdade? Olha! O nosso corpinho a gente tem mão! Mostra aí suas mãos, seus pés! O pé da tia Eliene quase aparece! Tem a barriga, tem as orelhas, tem uma cabeça, não é verdade? Tem as pernas! Olha só! Estão vendo essa criança? Olha! É uma criança parecida com vocês! Ele é um menininho! E a tia Eliene trouxe para mostrar para vocês as partes do nosso corpo também nele! Olha só! Que parte será essa que a tia Eliene está colocando o dedo? É o pé! Muito bem! E essa parte aqui? É a perna! Isso! E essa parte aqui, olha! É a mão! E esse bem aqui é o nosso bracinho, olha! O braço da tia Eliene é bem grande, do menininho é menor, é pequenininho! Tem uma barriga, tem uma cabeça! E nessa cabeça tem orelha, olho, nariz, boca e cabelo! Joia! Agora que a gente já aprendeu quais são as partes do nosso corpo, nós vamos contar, junto com a tia Eliene, olha! Agora, quantas perninhas tem o nosso corpo, tem uma, duas, muito bem! Duas perninhas! Agora, quantas mãos tem o nosso corpo, uma, duas, beleza! E quantas barrigas nós temos? Nós temos apenas uma barriga! E quantas cabeças? Uma cabeça! Mas na cabeça tem dois olhos, duas orelhas, um nariz e uma boca! Todo mundo contou com a tia Eliene? Parabéns, joia! Agora, nós iremos rever os animaizinhos só para a gente relembrar as cores que eles tinham, tá certo? Vamos lá! O seu jacaré, ele era de cor verde, isso mesmo! Igualzinho a cor do seu dinossauro, que também era verde! Agora, vamos lá para o seu tubarão! Seu tubarão era de cor azul, isso mesmo! A dona baleia também era azul, só que o seu tubarão era azul bem escuro e a dona baleia era um azul claro! Já o seu camelo, olha só o seu camelo, ele era de cor marrom! E o seu gorila, que mal humor, seu gorila, ele era de cor preta, olha só o pelo dele era preto! E sobrou só o seu coelhinho, que era de cor rosa, isso mesmo! E agora, para a atividade de casa de vocês, vocês terão que fazer um desenho de um autorretrato, assim ó, do corpo de vocês, tá bom? Vai lá no espelho, se olha todinho e vê como que é o seu corpo, como que você é! Tem cabeça, braços, a parte da barriga, das pernas, dos pés e tudo que tem na parte da cabeça. E faz um desenho lá, bem bonito! Essa é a nossa atividade de hoje! E para movimentar todo o nosso corpinho, tá bom? Vocês podem brincar de ser o mestre mandou! A mamãe ou o papai ou o irmão vão ser o mestre e vai pedir para vocês fazerem diferentes posições! Fica em pé, fica sentado, agora deita, agora pula, agora gira, agora corre, certo? E assim vocês vão movimentar o corpinho e se divertir demais, beleza? Então ó, beijão da Tia Liene e até a próxima!